Nós estamos aqui diante de alguns elos e esses elos estão separados e talvez seja uma boa representação do maior drama que a humanidade vive hoje nós vivemos juntos, porém separados essa é uma grande dificuldade que a gente tem hoje falar sobre relacionamento e ser capaz de construir elos que se interligam para a construção de uma sociedade melhor nós não éramos reis e consultores, a gente está trabalhando com um programa na área de gestão de relacionamentos e que desemboca num processo de formação de coaches voltado exclusivamente para esse tema aonde você poderá obter de forma fantástica toda uma revisão de conceitos, de vida, de possibilidades na sua vida a partir de um conjunto de ferramentas que trabalha diretamente com as suas competências relacionais melhorando sua qualidade de vida, qualidade de relacionamento, qualidade no processo de trabalho e eu quero te desafiar a participar desse programa comigo e com toda a nossa equipe e para isso nós vamos fazer uma palestra sobre gestão de relacionamentos e eu quero te convidar a participar dessa palestra você vai ver aí embaixo no nosso vídeo as informações necessárias se você quiser saber mais um pouco mais sobre isso entre em contato com a gente www.homeroreis.com ou telefone para nós 61 30 34 74 14 esperamos você nesse programa que é revolucionário na área de relacionamento humano um beijo, tchau 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 tchau